Vá, conquista, acostumado com a mídia Vem uma batada no burro, no pé no chão Sempre levando na rígula Deus é meu guia, cabelo enrolado Pelo no pé, sabe que é o pique de quem? Robôzão, mas corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde Não tem louca